Eu sei que nunca vou ser um garoto comum Garotos comuns não fazem outras crianças e saírem correndo do parquinho Garotos comuns não ficam sendo encarados onde quer que vão Filho, vai ficar tudo bem Por que eu tenho que ser tão feio? Você não é feio, Ok? Você só diz isso porque é minha mãe Ah, e só porque sou sua mãe isso não conta? É É porque sou sua mãe que conta mais Porque eu conheço você muito melhor Você não é feio E quem quiser realmente te conhecer vai ver isso Eles nem falam comigo Eu sou diferente deles Eu faço de conta que não sou, mas eu sou Eu sei Será que vai ser sempre assim? Eu não sei Eu não gosto de comer na frente dos outros Por que não? É uma longa história, mas quando eu como, acho que eu mastico que nem uma tartaruga do pântano pré-histórica É sério? Eu também A sua cara tá toda suja de atum É, atum é bom O que que houve com o seu rosto? Cara Foi tipo um acidente de cá Julian Olha pra mim Nós todos temos marcas no rosto Eu tenho essa ruga aqui da sua primeira cirurgia Eu tenho essas rugas aqui da sua última cirurgia Este é o mapa Que mostra onde estamos indo Oi, posso sentar? Claro Você come igual o monstro Sarlac, jovem padawan E este é o mapa Que mostra onde já estivemos E ele nunca Vai ser feio Acho que você não vai passar muito tempo aqui Sem querer ofender, mas você nunca estudou numa escola de verdade O senhor Buzanfa fez questão de me contar como as crianças eram bacanas E que o Julian É um menino muito doce Ai, dar de sinistro Se liga Transcende padrão e já sai de uma de um tempão Supão Não Não é não? Será que é o tipo de menino que age de um jeito na frente dos adultos E de outro na frente das crianças? É, acho que sim Bom Eu sei que é difícil Mas você tem que entender Que provavelmente ele tem algum problema de autoestima E quando alguém é mesquinho Você tem que ser superior, tá bom? Tá Você vai sentir como se estivesse sozinho, Og Mas não tá Positivo E aí, como é que foi seu dia? Bom Bom como? Bom tipo, foi bom Ou bom tipo, foi ruim E você só não quer contar pra gente Foi bom, tá legal? Não sei o que vocês querem que eu diga Foi bom Tá, não, tá legal, tá bom Você não precisa fazer isso Fazer o quê? Não precisa ser minha amiga Proibido aberrações Og, você tá bem? Tô Tá tudo bem Por que você veio sentar aqui? Porque eu quero um amigo legal pra variar Eu também Sabe que se precisar de ajuda pode pedir pra mim Você não está sozinha Eu sei Se te encararem Deixa que encarem Não pode ser igual aos outros se nasceu pra se destacar Você quer trabalhar mesmo com aquele esquisito? Caro senhor Busanfa Desculpa eu ter batido no Julian Foi errado da minha parte Eu sei que pode ter que me expulsar Mas Prefiro não contar ainda Por que fez isso Pode causar problemas ao Julian também E não é justo Atenciosamente Jack Will Caro senhor Will Uma coisa eu aprendi depois de 20 anos como diretor desta escola Uma história sempre tem dois lados Então eu tenho uma ideia Do que provocou essa briga Embora nada justifique bater em um colega Também sei que vale a pena defender um bom amigo Então Depois de sua suspensão de dois dias Sua bolsa de estudos estará à sua espera Continue com seu bom trabalho E seja sempre o bom menino que sabemos que é Atenciosamente Tio Busanfa Faça um favor a todo mundo e morra Escreveu isso Julian? Sim senhor Essa frase Estava numa foto da turma Esse garoto tá parecendo ser um grande tiona Se alguém te empurrar Você empurra também Não tenha medo de ninguém meu filho Porque eu tenho medo da mamãe Ninguém pode ser magoado nunca O senhor não está ajudando esses meninos em nada Senhora Abbas O Og não pode mudar a aparência dele Então Acho que devemos mudar a forma de ver Caramba Olha só a cara dele É uma aberração Meu Deus Nunca tinha visto nada tão feio assim Olha ele com seu problema Seu namorado é meu problema Ei Não tenha medo de ninguém meu filho Cuidado Deixa ele em paz Qual é cara? Ficou maluco? Sai da minha frente Não Olha só Me meti numa briga Meu Deus Tá salingrando Você tá bem? O que foi? O Og se meteu numa briga O que? Aí Jack O que foi? Que isso? Mais aberrações? Chamou a gente de que? Pode vir filhinho da mamãe Que isso filho Que horrível Você ganhou? Nate Mãe O que que tem? Porque ele tá com cara de que ganhou essa briga Ganhou? É E adivinha só Eles eram do sétimo ano Já vou Este ano Eu tenho muito orgulho De conferir A medalha Harry World Pitcher Ao aluno Cuja força discreta Conquistou a maioria dos corações Eu nem sabia porque eu tava ganhando aquela medalha O que eu fiz Foi só terminar o quinto ano Como todos os outros aqui Por outro lado Talvez esse seja o segredo Talvez a verdade seja Que eu não sou tão comum assim Talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam Saberíamos Que ninguém é comum E Que todos merecem ser aplaudidos de pé Pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez na vida